Com vida de casado Se ela pega, fica mal Tem briga, tem confusão Vou pra Goiânia, leva a vida de solteiro Eu estou no desespero com essa vida de cão Pra tirar onda, vou comprar uma caminhonete Vou me encher de piriguete, vou me encher de piriguete Eu tô cansado da minha vida certinha Vou largar da mulher e mim, vou morar no cabaré Eu tô cansado da minha vida certinha Vou largar da mulher e mim, vou morar no cabaré Vida de casado, você sabe como é A mulher pega no pé mesmo sem existir razão Meu celular já cadastrei a digital Se ela pega, fica mal Tem briga, tem confusão Vou pra Goiânia, leva a vida de solteiro Eu estou no desespero com essa vida de cão Pra tirar onda, vou comprar uma caminhonete Vou me encher de piriguete, vou me encher de piriguete Eu tô cansado da minha vida certinha Vou largar da mulher e mim, vou morar no cabaré Pra tirar onda, vou comprar uma caminhonete Vou me encher de piriguete, vou me encher de piriguete Eu tô cansado da minha vida certinha Vou largar da mulher e mim, vou morar no cabaré Eu tô cansado da minha vida certinha Vou largar da mulher e mim, vou morar no cabaré Eu tô cansado da minha vida